Música Caralho, bicho ruim, cai fora Acelera, bicho ruim, cai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Música Sei que o inimigo tenta me seduzir Me fazendo da presença do Senhor sair E errar Ele vem com mentiras e negar pra me iludir Mas em nome de Jesus eu não vou sair E assim vou cantar Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Glória É quanto a minha pensão está pra chegar Ele vem assucioso pra me derrotar Pra me parar Ele vem com intrigas e fofocas e perseguições Mas em nome de Jesus eu não vou sair Mas em nome de Jesus eu não vou sair E assim vou cantar Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora É quanto a minha vida, então sai fora Glória É quando a minha pensão está pra chegar Ele vem assucioso pra me derrotar Pra me parar Ele vem com intrigas e fofocas e perseguições Mas em nome de Jesus eu não vou sair Mas em nome de Jesus eu não vou sair E assim vou cantar Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dom da minha vida, então sai fora Acelera o inimigo, vai embora Jesus é o dono da minha vida, então se fora Acelera o inimigo, vá embora Jesus é o dono da minha vida, então se fora Em nome de Jesus Oh glória, acelera Salé O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Ele opera maravilhas, faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé O homem das mãos curadas é Jesus de nós O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar Não existe impossível, não há como duvidar Abriu o patina aí, abriu o patina aí Chorava o filho que perdeu Jesus tocou o patina aí, abriu o patina aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Lázaro estava morto, já fazia quatro dias Também já tinha morrido a esperança de Maria De repente chega um mestre e disse com voz de amor Lázaro vem para fora e o morto ressuscitou O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Pensado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou Levanta da multidão, levanta da multidão O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir Ele opera corações sem precisar de misture Ele dá vista aos cegos e expulsa Satanás Mas não há coração que aguente as maravilhas que Deus faz Mas o homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos curadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí A glória! Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí